O dia 8, 9 e 10 de novembro Nós no dia 8, 9 e 10 de novembro vamos ter uma ação específica denominada os dias loucos. Dias loucos porquê? Porque vamos ter cerca de 40, 45 viaturas Mercedes-Benz, viaturas de serviço, viaturas de demonstração e viaturas quilómetro zero com redução significativa de preços. É uma ação que nós geralmente temos mesmo da própria concessão, fazemos duas vezes por ano. Este foi o fim de semana escolhido para realizar esta ação em Castelo Branco e na realidade é uma excelente oportunidade de realizar grandes negócios, excelentes negócios. Eu posso lhe dar um exemplo, ou dois exemplos. Nós vamos ter viaturas com descontos na casa dos 15, 12, 20 mil euros a menos. É importante salientar que quando nós falamos nestas reduções, são mesmo reduções do preço de venda ao público da viatura. São preços fixos, portanto todas as viaturas vão estar expostas, os nossos clientes vêm ver as viaturas e fazem a sua opção na totalidade dos carros que estão. Um classe é, por exemplo, nós vamos ver a seguir, que é uma viatura que o preço novo da viatura anda na casa dos 71 mil euros, nós vamos ter a viatura à venda por 56 mil e 700 euros. Portanto, estamos aqui a falar numa redução de cerca de 14 mil e 500 euros. Estamos a falar num carro que tem 5 meses. É um carro de novo modelo com cerca de 16 mil quilómetros. E vamos agora conhecer dois exemplos que o Marco António nos falou há pouco, que estão inseridos nesta campanha. E vamos falar precisamente de... Do classe E. Vamos falar de um classe E 250. É um dos exemplos que abordámos há bocado. É uma das duas viaturas que eu sublinhei como destaque, cujo preço desta viatura em novo anda na ordem dos 71 mil euros e vai estar à venda por 56 mil e 700 euros. Eu vou pedir a um dos meus e ou menos, a minha equipe, a Luís Tomás, que fizesse a apresentação da viatura, quer com todos os seus extras, quer as características que definem este excelente carro. Luís, vamos agora falar das características deste automóvel. Exatamente. Estamos dentro do E 250. Vamos falar das características em termos de opcionais que o carro tem disponíveis. Temos que começar pelo sistema de som Armand Cardone, a recolha elétrica dos espelhos, caixa automática de 7 velocidades, com patilhas no volante. Tem também o Common Online, que é o GPS mais evoluído na Mercedes, que permite acesso à internet dentro do veículo. E vamos passar para a parte exterior do veículo, onde vou realçar os aspectos exteriores. Já estamos no exterior deste E 250. Luís, que linhas é que podemos destacar deste automóvel? É uma viatura que está equipada não só com o sistema Avangard, como com o kit AMG. A nível exterior é fácil de visualização, os gentes 18 da AMG, os para-shocks e embaladeiras também com kit AMG. Podemos destacar aqui na parte da frente o sistema de luzes inteligentes, com chénor e luzes diurnas em LED. A grelha imponente desta viatura. Sensores de estacionamento frontais e traseiros, o que permite fazer o estacionamento automático da viatura. É uma viatura com 17 mil quilómetros. Temos dois anos de garantia da Star Selection após a compra da viatura. Aproveito para mostrar o motor. Estamos a falar num carro de 2.143 de cilindrada com 204 cv. E como pode verificar uma viatura nova. Em termos de garantia, o cliente tem a garantia como se fosse um carro novo. Exatamente, tal e qual como já tinha referido, a garantia Star Selection é o programa de levados de qualidade da Mercedes. Estamos a falar em dois anos de garantia, tal e qual como se fosse novo após a compra. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E depois de termos ficado a saber as características do modelo Mercedes E250, passamos agora para um outro modelo. Neste caso, classe C da linha Mercedes. Sim, uma Station, uma 220 Avangar. Este é o exemplo da viatura que nós vamos ter com um quilómetro de zero. Ou seja, é uma viatura que está matriculada, mas ainda não se ilustrar. Este é o exemplo de mais um bom negócio. Esta viatura nova anda a rondar os 56.700 euros. E nesta ação fica 48,5. Ou seja, podemos dizer que o cliente tem uma poupança na ordem dos 8.500 euros. Portanto, estamos aqui a falar de uma viatura quilómetro zero. Ou seja, não saiu do stand. Portanto, excelente negócio. Eu vou passar agora a António Rosa, que irá explicar as características desta viatura. Esta viatura é uma linha Avangar. Para além disso, traz também de série o Bluetooth incorporado. Tem ainda o acionamento automático dos faróis. Na componente de segurança tem o airbag condutor passageiro, para além dos airbags laterais. E ainda o airbag na coluna de direção. Destaco também já o controle de estabilidade. O arco tem ainda incorporado o Bluetooth. Nós fazemos um empalhamento do telemóvel. Tudo o que as chamadas recebidas e efetuadas poderemos fazer através do sistema de alto-faletes que tem na viatura. Para além disso, ainda agregado ao sistema áudio, a entrada de CD. E além disso, tem ainda uma entrada de USB. O volante, portanto, é este caráter desportivo, de três raios. Para além disso, tem uns comandos de acesso, quer ao sistema áudio ou navegação. E, além disso, permite-me também aceder a toda a informação, quer de consumos, de autonomia. E, para além disso, fazer algumas definições do próprio painel de instrumentos. Destaco também o sistema start-stop. Portanto, em situações de algum trânsito, quando para a viatura, a viatura desliga-se, por completo, acionando automaticamente, bastante para tal, cargar na embreagem para arrancar. Permite melhores consumos a nível da cidade. Esta viatura tem, para além de, digamos, de uma vertente desportiva, a configuração dos assentos, meio pele, meio tecido, o acabamento tem alumínio. Os retrovisores, para além da recolha, são eletrocromáticos. Isto é, à noite, se algum veículo vem atrás de nós, vier com luzes um pouco mais elevadas, portanto, escurece-me os retrovisores. Portanto, uma caixa de seis velocidades, o motor é um 2.200 de cilindrada, com 170 cabalos. Ainda também a reforçar as características da bagageira desta linha Mercedes. Exatamente, portanto, conforme podem ver, para quem procura um carro com um conceito familiar, principalmente para jovens que têm crianças, portanto, ou para quem precisa de alguma volumetria, portanto, esta C-Station dando-se o espaço suficiente para grandes locações e que procuram algum espaço. São condições excepcionais. Se juntarmos estas vantagens à questão que nós vimos da redução significativa de preços, indiscutivelmente, que é um fim de semana louco, que nós denominamos o mesmo louco, que é mesmo uma loucura completa, vai ser uma loucura completa. Portanto, o que eu apelo é que quem estiver interessado, seja de Castelo Branco, fora de Castelo Branco, no distrito, venham visitar-nos neste fim de semana, que vai merecer a pena. E ainda mais, o Serginha no topo do bolo. Quem comprar uma viatura Mercedes Benz, em parceria com o H2 Hotel do Unhares da Serra, nós temos todo o prazer em oferecer uma estadia de fim de semana para duas pessoas, com duas refeições incluídas. O H2 Hotel do Unhares da Serra,